Hoje eu vou ensinar a você como deve ser feita a adubação do nosso pé de mamão, do nosso mamoeiro. Essa adubação a gente vai utilizar basicamente dois ingredientes básicos, principais, capazes de fornecer todos os nutrientes, os micro e macro nutrientes que a nossa planta precisa para ter uma boa frutificação, com frutos maiores, com mais qualidades e claro, muito mais adocicados. Eu vou mostrar também quais são os benefícios que esses ingredientes básicos precisam, que eles vão fornecer para que nossa planta desempenhe esse papel com mais facilidade e claro, garanta os frutos perfeitos que você tanto precisa, tá? Eu sou o Renato e esse é o Pomário e Hortas Sustentáveis, mas se você gosta de assuntos como esse, já vai deixando aquele like e claro, se inscreve aqui no canal Pomário e Hortas Sustentáveis para não perder nenhum vídeo como esse. Não esquece também de ativar o sininho de notificação, que o YouTube vai notificar você todos os novos vídeos que forem lançados aqui no canal. O mamão é uma fruta fantástica, muito rica em nutrientes, que pode produzir durante todo o ano e como a gente vê aqui, cada folhinha dessa nasce em pelo menos dois, três, olha só, desse aqui tem muito mais frutos, então é uma fruta que produz durante todo o ano e com bastante abundância. E para a gente garantir que tenha mamões de qualidade saudáveis, eu vou mostrar aqui como adubar e vou mostrar também outra dica ouro para você deixar seu mamoeiro livre das pragas, tá? Então vou mostrar nesse adubo também como as funções de cada nutriente que tem presente nesses dois tipos de adubo para deixar seus frutos muito mais doces, muito mais saudáveis. Para fazer a nossa adubação, a gente vai utilizar basicamente esses dois ingredientes aqui. Esse primeiro aqui que é o carvão, ele é responsável por melhorar a acidez do solo, ele vai reduzir, deixando o solo menos ácido e, claro, fazer o melhoramento do sistema radicular das raízes. Então as raízes vão ficar melhores, maiores, mais apropriadas para absorver todos os outros nutrientes que o nosso solo, os nossos outros fertilizantes, os nossos outros adubos orgânicos podem fornecer para a nossa planta. E esse segundo ingrediente aqui que é o esterco de gado curtido, ele é riquíssimo em muitos nutrientes, muitos micro e macronutrientes. É um dos principais adubos orgânicos que a gente pode fornecer para as nossas plantas. Ele tem nitrogênio, é riquíssimo em nitrogênio, que é um dos nutrientes que a nossa planta mais precisa, certo? Ele vai deixar os frutos melhores, mais saudáveis. Então é muito rico em nitrogênio. Além de potássio, que vai deixar seus frutos mais doces, deixar a planta também mais forte, com os seus galhos, as suas células muito mais fortes e resistentes, além de melhorar a fotossíntese, deixar as flores dos seus mamoeiros mais verdes e melhorar a fotossíntese, que é onde a planta transforma a luz do sol em seu próprio nutriente. E outro também benefício dele, outro nutriente muito importante que o esterco de gado curtido tem é o fósforo, que ele vai ser responsável por armazenar e transportar a energia para a sua planta, certo? Também por transportar a glicose e a frutose. Então esses dois ingredientes aqui principais, muito fáceis de ter, principalmente o esterco de gado curtido, ele é um adubo quase que completo. Então esses dois aqui vão ser responsáveis por deixar a sua planta produzindo muito mais. E para aplicar é bem simples. Olha só, isso aqui está no pezinho do muro, então não tem como. Mas a gente tem que fazer isso aqui ao redor de toda a planta, certo? Você não coloca diretamente no pezinho dela, você coloca nesses arredores aqui, porque é justamente aqui onde as raízes que vão puxar esses nutrientes, elas estão, certo? Então, depois da gente fazer essa valinha, esse pequeno buraco aqui, você faz isso ao redor de toda a planta. Você simplesmente coloca aqui, olha só, não tem muito segredo, tá? Não temos também quantidade correta. Aqui eu estou colocando em média um meio quilo de carvão. E também agora o nosso esterco. Você coloca bastante aí, certo? Depois de fazer isso, você vai cobrir aqui. Depois de colocar, a gente vem com uma boa rega. Essa boa rega é fundamental para ele já começar a liberar os nossos nutrientes. É importante você retirar todas as ervas daninhas. Esse que você está vendo aqui do lado, isso não é uma erva daninha, isso aqui é um pé de fava. Vou deixar aqui, depois eu coloco ele para subir no murão, é uma planta trepadeira, gosta de alguma coisa para subir. E a gente gosta bastante aqui da fava, certo? Então, você fazendo isso aqui, olha só, o prazo de validade aqui deve durar pelo menos 3, 4 meses. Não precisa estar adubando sempre com tanta frequência, pois esses nutrientes que vão sendo liberados pelo nosso esterco e pelo nosso carvão, eles são liberados ao pouco, então não tem a necessidade de você estar colocando ele com tanta frequência. 3, 4 meses já está suficiente. No caso, você vai fazer entre 3 e 4 adubações por ano. Já é suficiente para garantir boas safras e produtos com muita qualidade. Como você viu, não tem segredo. É bem simples adubar o seu mamoeiro, mas fazendo isso a cada 3 ou 4 meses, você vai garantir que a sua planta produza frutos muito melhores, muito mais saudáveis, muito mais saborosos e, claro, durante todo o ano. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando aquele like e, claro, compartilha esse vídeo. Leve essas informações a outras pessoas que, assim como eu, como você também gosta de cultivar, querem ter seus alimentos orgânicos sem preços a gastar dinheiro, então já compartilha no seu grupo de WhatsApp no Facebook e, claro, ajuda essas pessoas com essas informações. Eu tenho um vídeo completo mostrando como você combater algumas pragas do seu mamoeiro. Eu vou deixar esse vídeo aqui e, com certeza, esse vídeo também é muito importante. Eu sei que você vai gostar muito dele, tá? Então eu espero você em um desses dois vídeos. Renato Pomar e Horta Sustentáveis por aqui. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.